É, meus amigos, o que está acontecendo com o Blocks Fruits? É a pergunta que muitos jogadores andam fazendo e até mesmo criadores de conteúdo. E bom, já não é novidade pra ninguém que o Blocks Fruits tá sofrendo uma queda. Muita gente tá falando que o Blocks Fruits faliu, que o Blocks Fruits morreu e que simplesmente acabou. Eu acho que isso são palavras muito fortes, até porque fali, sendo que é um jogo que atualmente, por mais que não esteja no seu auge, tem 323 mil jogadores jogando nesse exato momento, sendo que é meia-noite. E a outros horários podem ter mais players e eu também já vi o Blocks Fruits batendo mais de um milhão de jogadores. Sim, a gente sabe que já bateu um milhão de jogadores, mas o que realmente, o que aconteceu com o nosso sonhado e amado Blocks Fruits? O porquê que ele está desse jeito e porquê que o pessoal tá parando de jogar? E isso levando as pessoas a comentarem que o Blocks Fruits faliu. Muitos youtubers até mesmo que gravavam Blocks Fruits andam parando, até porque o Blocks Fruits, ele sim, ele pode, entre aspas, estar morrendo. Primeiramente, algo que a gente não pode deixar de lado é que esse aqui é o Hippie Indra, o principal moderador que posta as novidades aqui do nosso digníssimo Blocks Fruits. E ele estava desde o dia 15, 15 de maio, sem postar nada, né? E isso que não tinha, entre aspas, nada a ver com o Blocks Fruits, né? Porque era o Chandler lá, enfim, aonde ele postou, tipo, algumas coisas, tipo, dia primeiro. Mas ele estava há, basicamente, dois meses sem postar nada. E foi aí que ele, primeiramente, ontem postou isso daqui, né? Falando, é, todos sigam o empregado do mês, que é o Shafi Dev, também conhecido como King Shafi. Ele tem trabalhado incansavelmente nos bastidores, trabalhando em muitas habilidades incríveis como esta. Muitas coisas inesperadas estão chegando e a atualização, fiquem atentos. Isso daqui é um ataque, né, que ele postou, né? Que parece muito com esse daqui que eu já mostrei pra vocês aqui no canal, né? Que eu já mostrei, tipo, parece muito com isso daqui. Mas eles postou esse ataque que não dá pra gente saber exatamente do que é. V2, enfim, gente, não dá pra gente saber, principalmente eu que não vejo tanta coisa, né? Sobre o One Piece, né? Não tô tão à frente. E a gente não tem mais nenhum poste, né? Principalmente do chefe, de qualquer outro moderador. Passando por uma fase muito complicada. Isso é uma fase que, entre aspas, já aconteceu. Só que, antes, o Blocks Fruit não era tão hypado com tantas pessoas jogando, igual é hoje. Tipo, a quantidade de pessoas antes, quando eu jogava, era tipo 200, 150. Era, assim, algo que não eram tantas pessoas. E agora, com a quantidade exorbitante de pessoas, o jogo, ele acabou dando uma caída. Porque é aquele negócio, né? Tipo, uma porcentagem de um milhão é bem maior do que uma porcentagem de 100 mil, né? Então, tipo assim, a porcentagem acaba sendo a mesma. Mas, tipo, se tem um milhão de jogadores e descer 10%, é 100 mil que para. De 100 mil, se descer 10%, é só 10 mil que para. Entendeu? Essa é a lógica. E, bom, tudo isso vem ao fato de um dos maiores problemas do Blocks Fruit, né? A falta de atualização. A falta de atualização, ela é ruim por diversas partes. Pelas pessoas que estão jogando o jogo e querem novidades. E pelos criadores de conteúdo, como eu, que querem coisas novas para poder trazer conteúdo para vocês. Eu já estou aqui no jogo há mais de dois anos. E desde quando eu comecei a jogar, que foi no Update 14, várias coisas aconteceram. Para vocês terem uma noção, recapitulando, a Update 14, ela aconteceu no dia 20 do 3 de 2021. E a Update 15, que foi quando veio o terceiro mundo, ela veio no dia 9 do 11 de 2021. Sendo o maior intervalo entre atualizações. Aonde ficou mais ou menos ali 7 meses. Quase completando 8 meses, né? Com a diferença ali de 5 dias. De diferença de um para o outro. Então, a gente, 7 meses e 25 dias, a gente arredonda para 8 meses. Aonde nada dentro desse período não teve nada de novo no jogo. Atualização, evento, nada. Depois da Update 15, veio a Update 16, que foi quando eles colocaram a terceira ilha, lá no terceiro mundo, né? A terceira ilha não. Thriller Bark, lá no terceiro mundo. Onde colocaram o level máximo para 2100. Hoje, sendo que o level máximo é 2450. Eles colocaram a Sombra e a Revive. E nesse tempo, demorou 6 meses. Aonde a Update 16 veio acontecendo no dia 11 do 5. Posteriormente, eles começaram com a grande Update. A Update 17. Aonde ela foi dividida, não só em 3 partes, como eles tinham falado, mas em 4. E isso eu vou explicar um pouco melhor. A 17.1, ela veio exatamente dia 31 do 12, 7 meses depois, né? Ela quase durou o mesmo tempo da primeira, da outra Update. Sendo que nessa demorou 7 meses e 20 dias, na outra demorou 7 meses e 25 dias. Tipo, diferença de 5 dias aí. Mas elas quase duraram o mesmo tanto. É impressionante, né? Mas isso realmente aconteceu. Aonde eles colocaram o evento de Natal e a Fruta da Alma. Eles simplesmente correram com essa Update e eles lançaram no dia 31 do 12. Tipo, na véspera do Ano Novo, tá ligado? Coisa de louco. Mas como eles já meio que tinham várias coisas prontas e eles dividiram isso em partes. A Update 17.2, ela veio um pouco mais rápido. Ela veio no dia 12 do 3, em menos de 3 meses. E ela veio com o Despertar da Fênix. Aonde agora tem as Roads avançadas, as coisas, enfim. Depois disso, veio o Update 17.3, que demorou 7 meses. Veio no dia 9 do 10 de 2022 e veio apenas com a Dog Awakening. Teve todo aquele evento, enfim. Mas a maior coisa, sim, vamos dizer, é a Dog Awakening. Lembrando que em outros Updates pode ter vindo algumas outras coisas. Mas eu tô falando apenas o mais importante. Depois disso, eles fizeram um novo Update que eles chamaram de 17.3,5. Seriam 3, tipo, parte 3,5, enfim. Que eles, basicamente, isso demorou menos de 2 meses. Que foi apenas pro evento de Natal. Que foi, basicamente, a mesma coisa do ano passado. Eles só colocaram e não colocaram como evento. Porque não tinha nada de novo. Então, foi isso que eles fizeram. No dia 6 do 1, tipo, depois que virou o ano, né? Eles postaram do Natal, tipo, 10 dias depois, eles lançaram a Race V4. Que já era pra ter saído na 17.3. Ou seja, eles demoraram 3 meses pra poder fazer isso. Até porque teve alguns problemas na raça V4. E eles só lançaram o evento da raça V4. E o último Update, que aconteceu no dia 25 do 2. Isso mesmo. Tá quase completando 4 meses. Que foi o do dia dos namorados. Onde eles fizeram o rework da Love. E mudaram a String para Spider, né? Que eles fizeram essa troca. E por que que eu estou relembrando e falando sobre tudo isso? É que, basicamente, pelo que tudo indica. Nós estamos prestes a ter a maior atualização do Blocks Fruits. Aquela que não vai só mudar um mar, mas como todos. Onde ele, basicamente, a gente vai conhecer um novo Blocks Fruits. Muita gente está estipulando que ela vai chegar no próximo mês. Mas eu acho isso bem provável. Até porque a gente pode dizer que a gente está no mundo escuro, né? O mundo das sombras. Por mais que eles tenham contratado muito mais funcionários. Muito mais pessoas para trabalhar no Blocks Fruits. A gente ainda continua meio que sem entender o porquê, né? Na verdade, isso é algo meio que, vamos dizer assim, entendível até. Porque atualizar um jogo é demorado, enfim. Mas eles deixam a gente totalmente de mãos atadas. A gente não sabe o progresso que está. A última vez que eles tentaram fazer isso, de falar, olha, falta isso para poder atualizar, existe uma grande cobrança do público. Onde o público, a todo momento, cobrava sobre, ah, isso não vai atualizar, isso não vai acontecer. Chegou o prazo e eles não cumpriram, entendeu? Então, assim, se eles estipulam o prazo, o pessoal meio que cai matando em cima. E eles não querem isso. Por isso que eles não estão mais fazendo dessa maneira. Eles tentaram, viram que não deu certo e simplesmente cancelaram. Por quê? Porque o pessoal, a comunidade, começou a cobrar. E se existem algum problema, né? Porque, tipo assim, é um jogo, envolve muito dinheiro, é o trabalho de algumas pessoas que levam sustento para casa. Então, se ele errar no jogo, mano, ele vai, tipo, ganhar menos. Então, para ele não é interessante. Então, quando isso acontece, quando isso realmente acontece, o que que eles fazem? Eles basicamente tentam, tipo, deixar o jogo totalmente perfeito para que não tenha nenhum tipo de problema. Eles querem simplesmente deixar, tipo, tudo perfeito. Então, se eles colocam lá uma data e existe algum mínimo bugzinho, eles não vão lançar o jogo. Então, por isso, quando eles fizeram essa questão de data, eles acabaram se lascando. E, por isso, eu acho totalmente inviável eles fazerem isso novamente. Agora, a gente fica a cegas sem saber o que realmente está acontecendo, sem saber o que realmente pode... o que a gente pode fazer, né? Porque a gente não sabe ao certo a data que vai atualizar, quando vai atualizar. A gente sabe que vai atualizar, mas o que tudo indica é que vai demorar. Porque a gente viu que nas updates mais importantes, como, por exemplo, da 14 para 15, onde foi adicionado pelo terceiro mundo, da update... Vixe, aí já me perdi. Mas teve outro update ali que eu acabei falando. Então, que foi a update da 17, que foram onde eles adicionaram mais coisas. A gente sabe, porque, tipo assim, a 17 ficou uma update tão grande que eles dividiram em parte. Mas imagine que a update 17 era para ser uma só. Tipo, eles postarem tudo de uma vez. Eles fizeram isso para ter mais coisa para eles postarem e soltando aos poucos. Então, eles demoraram, basicamente, quase oito meses. E se a gente for seguir pela mesma lógica, está bem longe disso acontecer. Se a gente pensar que o evento do Dia dos Namorados foi algo para tentar segurar a gente, meio que me alegra um pouco, né? Porque a gente ganha um mês aí. Mas eu ainda acho que o Blocks Fruits vai demorar um bom tempo para poder atualizar. até porque, como eu disse, a equipe, ela trabalha bastante. Não estou falando, tipo, que eles tinham que fazer mais rápido, né? Mas eu acho que talvez dá um esclarecer maior para o pessoal. Até porque eu também entendo que se eles falarem algo, o pessoal vai ficar cobrando. E quando, mano, tem cobrança, é algo muito chato. Mas fiquem tranquilos. Blocks Fruits está longe de morrer. Não vai morrer. Não vai acabar. Então, fiquem tranquilos. E, mano, quero saber a opinião de você. Você concorda comigo? Ou não?